Duas irmãs quase morreram ao levar um choque dentro de um supermercado em São Paulo. Elas encostaram na geladeira onde ficam os congelados. Uma delas teve parada respiratória. Tirar os olhos do desenho? De jeito nenhum. Amanda e Anne capricharam no agradecimento a tia Carol. Olha ela aí! E não foi uma simples ajuda. Carolina salvou a vida da caçula de seis anos. A Anne estava completamente desacordada, ela não se mexia, não tinha respiração, os batimentos, se é que ela tinha, estava muito fraco. Carolina fez um curso de primeiros socorros na empresa onde trabalha. A massagem cardíaca funcionou e Anne foi reanimada. A irmã de sete anos não desmaiou, mas a descarga elétrica causou uma lesão no rim. Tudo por causa de um choque neste supermercado. Enquanto a mãe escolhia peixe com o marido, as meninas se debruçaram no refrigerador ao lado e levaram um choque. A mãe percebeu que elas estavam grudadas no equipamento e puxou as crianças. Se pegar uma filha no colo, chacoalhar, chacoalhar e ela não tem nenhuma reação. É uma coisa assim, desesperadora. As meninas foram levadas ao hospital com o corpo cheio de queimaduras. Tiveram atrofia muscular. Só voltaram a andar no dia seguinte. As irmãs passaram quatro dias internadas na UTI. Segundo os médicos, elas não devem ficar com nenhuma sequela. Mas a lembrança do susto vai ser difícil superar. Em Noto, Carrefour disse que a falha aconteceu num balcão de refrigeração de um fornecedor da rede. O supermercado garante que já retirou esse tipo de equipamento das lojas em todo o país. Para mim foi uma felicidade muito grande, sabe? Saber que Deus colocou assim, um anjo que nem a Carol. Anjo que agora é da família. Com certeza minha amizade com a família delas, com elas, com certeza vai ser para sempre. Com certeza minha amizade com a família.